Bora lá então pessoal para o último episódio de NamaCast, aguardo vocês lá então nessa quinta-feira às 9 horas no arroba NamaCast pelo YouTube para esse último episódio da temporada pessoal, vai ter muito sorteio, muita resenha, vou contar como é que foi essa experiência ao longo desse quase um ano de NamaCast erros, acertos, vergonhas, timidez, tudo isso pessoal, então bora lá para você acompanhar um pouquinho da nossa evolução mas não deixa de seguir nossos arrobas do nosso parceiro meu, isso é muito importante para mostrar a nossa força então você que gosta, você que curte, dá essa moral lá no arroba, em pólio do alemão, eixo de contabilidade e arte infâmil para a gente seguir trabalhando seguir construindo e eu preciso dessa força de vocês, então bora lá, arroba em pólio do alemão, arte infâmil e arroba eixo de contabilidade se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo também e não deixe de acompanhar o ao vivo, vai ter esse sorteio que vai ser sorteado no ao vivo então eu, Juliano Damasceno, aguardo vocês no último episódio da NamaCast, bora! Tchau! 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 Tchau!